Nascido dia 1º de janeiro, já sob um ataque de mosquitos e de fanáticos religiosos, vi milhões à procura de emprego e milhares em busca de um lar, vi quem pensava diferente se aproximar e quem pensava igual se afastar, vi o mundo no Brasil, vi os super-humanos, os vencedores e os perdedores, vi estrelas se apagarem, brilharem e sentirem ciúme, vi o fim de uma era, vi o presidente cair, tomar poça, eu passei por muita coisa e agora perto do fim já posso ver o filme da minha vida, eu sou este ano. Dia 30 depois de A Lei do Amor, Retrospectiva 2016. 2017, o que este ano foi para você? Um ano de tragédias? O atirador disparou contra uma multidão? Ou um ano de milagres? Sem disparar nenhum tiro, dois PMs salvaram duas crianças num assalto. Um ano de ameaças virtuais? O ataque cibernético já atingiu 300 mil computadores. Ou um ano de perigos reais? A Coreia do Norte afirma que o míssil pode atingir os Estados Unidos. Para entender um ano de extremos, Retrospectiva 2017. Dia 29, no fim de ano da Globo. O presidente quase foi morto. Os inimigos deram as mãos. Os contos de fada se tornaram reais. Pessoas viraram imortais. E milagres aconteceram. Sexta Retrospectiva 2018. É tudo fato. Poderes não representaram ruas. Ruas entraram em fúria. Fúria varreu a terra. Terra cobrou o homem. Homem jogou óleo e fogo. Fogo levou meninos do futebol. Futebol reagiu com coragem. Coragem substantivo feminino. Fatos não são isolados. Dia 27, Retrospectiva 2019.